A gente está acostumado a sempre olhar os favoritos e os campeões das provas. Dessa vez, a gente vai favorecer os protagonistas que estão por trás das câmeras, os mecânicos. Vamos ver quem são os maiores campeões do Rally. Qual é o negócio? Nunca fui campeão, para a verdade. Eu era mecânico do Lucas, já fui campeão várias vezes. Sertões, acho que umas três ou quatro. Na geral, uma de cada. Campeão, ainda não. Você é o maior campeão até agora. Olha lá, temos um winner! Diz pra gente, o que te preparou para fazer você chegar hoje nesse patamar de chegar aqui no Rota Sul, como o maior vencedor entre os mecânicos? Noites sem dormir é várias. Não tem nem como contar. Quando a gente está próximo da corrida, a gente fica praticamente a semana inteira em cima dos carros. Dedicação total para poder vir para uma prova dessa. Hoje, aqui no Rally no Rota Sul, você está mexendo no carro de quem? Qual é a expectativa de vocês para a competição? Estamos aí com o Glauber Fontoura, disputando o campeonato na P2. Estamos liderando o campeonato. Bom, bom, queria te agradecer. Eu estou aqui na torcida, pelo Glauber específico, tenho um carinho especial pela equipe e por você agora. Vamos acompanhar seu resultado no Rota Sul. Obrigado! As vitórias são feitas fundamentalmente com boas máquinas, bons pilotos, bons navegadores e vimos agora que bons mecânicos. Nesse ambiente que é rodeado de bons amigos. De Pelotas, Thiago Pantosa.